O copo parece de papelão, só parece. É produzido a partir de fibra de mandioca e a tampa é feita com fibra de milho. A embalagem da salada pode até ser confundida com plástico, mas também é à base de fibras vegetais, como a da bananeira. Estas são embalagens biodegradáveis usadas no restaurante do Luciano. Mas qual a diferença? A grande vantagem é o impacto delas no meio ambiente. Enquanto o plástico e outros materiais derivados do petróleo levam mais de 300 anos para entrar em decomposição, depois de usadas, essas aqui levam em torno de três semanas para se decomporem na natureza. É uma questão assim, de o que é utilizado. Se ela fica mais umidificada, se ela tem um contato com produtos mais úmidos, em torno de três semanas. Um pouco mais seco, em torno de quatro, cinco semanas. Mas nada aqui que se compare ao papel, ao plástico, a qualquer coisa do tipo. A ideia de usar embalagens biodegradáveis surgiu durante a pandemia, quando o restaurante precisou fechar as portas ao atendimento presencial aos clientes, mas aderiu ao sistema de delivery para poder continuar funcionando. Os copos e a embalagem de saladas, por exemplo, são produzidos aqui pertinho, né, Luciano? Isso é para estimular a produção local. A única coisa importada é essa hamburgueira. De onde é que ela veio? Essa hamburgueira, a gente, depois de uma longa pesquisa para eliminar o isopor da casa, porque é um lixo muito ruim para o meio ambiente, a gente encontrou ela numa importadora. Ela vem dos Estados Unidos e ela, além de ser prática, né, ela é 100% biodegradável. Então, ela não gera um lixo nem reciclado. Ela gera somente um lixo mesmo que a pessoa pode descartar junto com o seu próprio lixo orgânico. E o pessoal já aprovou, já aprovou? O que é que os clientes acham? Nossos clientes aprovaram, gostaram bastante da ideia e a gente tem até proposto para eles, para eles também começarem a pensar em casa, né, para eliminar cada vez mais os seus lixos mesmo, né, passando a questão mais compostável. E a gente tem recebido bastante feedbacks, bastantes retornos bem positivos. O lanche chega quentinho, porque além dela ser uma embalagem biodegradável, é uma embalagem preparada para o hambúrguer e também preparada para a salada e para o suco também, porque tem uma questão térmica também, né, não é só uma questão meio ambiente, mas também é uma questão que leva e mantém a nossa qualidade que a gente tem aqui no nosso restaurante, a nossa experiência, até a casa do cliente. O termo biodegradável quer dizer que aquele produto é composto por ingredientes orgânicos e assim ele pode ser facilmente destruído por agentes biológicos sem poluir o solo e a água. Na loja de embalagens, os produtos biodegradáveis ainda são uma minoria. Tem canudos e sacolas. O gerente explica que a tendência é aumentar a oferta conforme a produção nas indústrias do ramo crescer. No começo, os produtos ecológicos eram até 40% mais caros. Agora, a diferença caiu para 10%. A linha biodegradável, ela baixou, está mais em conta. Só falta mais divulgação, mais da linha ecológica mesmo, justamente para ficar um preço mais acessível com a linha anteriores, que é a tradicional, que é mais difícil de decompor. Tudo é uma questão de hábito e consciência. Conforme aumentar o interesse do consumidor em diminuir os impactos no planeta, as indústrias devem passar a oferecer mais opções e cada vez mais acessíveis. Pensando que o lixo faz parte do negócio, que é uma questão agora que cada vez mais, com a pandemia, ficou até mais forte a gente pensar nisso, um comércio, um negócio, ele não pode imaginar que o lixo é uma coisa que alguém vai cuidar para ele. E esse alguém, às vezes, é a natureza. Nós que temos que ser responsáveis por nosso lixo. Então, o custo, se a gente colocar ele como somente um custo, realmente ele vai pesar um pouco mais. Mas se a gente pensar que a gente está colocando uma coisa, que isso vai retornar em qualidade de vida para nós, para os nossos filhos, para as gerações futuras que estão vindo aí, realmente vale muito a pena.